Esse sou eu, correndo contra o tempo para terminar o máximo de músicas que eu pudesse até o dia do meu aniversário. E o plano era gravar um set ao amanhecer na plataforma do Arroio do Silvio. E esse sou eu, convidando o pessoal para ir no evento. Alguns confirmaram quem iam e outros apenas visualizaram. E momentos antes, passando o meu set, todos os meus pendrives deram pau. É, meu pendrive deu pau, agora vamos lá no DeBola pegar um pendrivezinho emprestado, né? Há muito tempo eu havia planejado isso. No meio do caminho muitas coisas deram errado, poucas deram certo, mas é pelas que deram certo que valeu a pena continuar. Em março de 2012, eu dei os primeiros passos na produção de música eletrônica. Foram 10 anos em que eu estudei, parei e recomecei várias vezes. No dia do meu aniversário, eu gravei um set ao amanhecer na plataforma do Arroio do Silvio. E nesse dia, eu dei início a uma nova fase, onde eu mostrei o que eu estive fazendo enquanto eu estava off. No dia do meu aniversário, eu dei início a uma nova fase, onde eu mostrei o que eu estou fazendo enquanto 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 eu estou fazendo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma